Fala galera do canal Rolo K7, como estão aí? Não estão surtando da quarentena? Espero que não, o cinema vai nos fazer companhia e hoje vamos falar de um filme de 2014, o filme 12 anos de escravidão do diretor Steve McQueen. Esse filme também está no catálogo da Netflix, facinho de assistir e esse conta com um elenco impressionante. Tem Shibetujo For, tem Lupita Nyong'o, tem Michael Fassbender, tem Paul Dano, tem Brad Pitt, é um elenco realmente recheado. E ele é baseado em um livro, então é uma história real, na qual o Shibetujo For faz o papel de um cara que era um musicista e ele sofre uma tocaia e é levado como escravo, porque ele era um negro livre e é levado como escravo e passa 12 anos sobre tortura e sobre escravidão e vai acompanhando essa jornada dos 12 anos dele e ele tem alguns amigos ali também que também são escravos. A Lupita Nyong'o é uma mulher que está ali também sofrendo abusos, assédios sexuais e um monte de outras coisas, estupros e violência de modo geral. O filme é realmente um filme bem pesado. O Michael Fassbender faz um dos escravocratas ali que violentam todos, o Paul Dano também faz um deles e o Brad Pitt faz um cara que ajuda ali, na medida do possível, o protagonista do Shibetujo For. O Shibetujo For faz uma atuação brilhante. No começo, quando o diretor Steve McQueen chamou ele, ele não aceitou de primeiro esse papel, mas depois acabou aceitando. Foi indicado ao Oscar, foi um papel que levou ele muito longe e a Lupita Nyong'o venceu o Oscar pela sua atuação e ela virou aí um dos martes do cinema, como ela é uma excelente atriz. E esse filme é uma das poucas vezes que o Shibetujo For faz o papel de protagonista e quando faz, faz aí com honraria, faz um papel muito bem feito. E Doze Anos de Escravidão é um filme pra você se emocionar, chorar muito, o filme pega muito pesado, mas é um filme que vale muito a pena assistir. Então fica a dica e fiquem em casa. Valeu, galera!